Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges, vamos dar prosseguimento ao resumo da obra Como Mentir com Estatísticas. O capítulo 7, o número pré-indicado. Como assim o número pré-indicado? Lembre-se, as estatísticas na maioria das vezes são apresentadas para confirmar aquilo que a gente quer dizer. A gente não vai utilizar uma estatística para se contradizer. Já percebeu isso? Tanto que quando a gente quer convencer alguém, a gente quer argumentar de uma maneira que nós nos sentimos precisos, corretos e com razão, a gente sempre insere um número, a gente insere uma média. Só que assim, toma cuidado com isso, tá? Porque se você, independente do número que você colocar no debate, você trazendo o seu texto, enfim, as pessoas têm a possibilidade de pesquisar sobre isso, tá? Então, toma cuidado. Mas lembre-se, na maioria das vezes, as estatísticas vêm juntas para confirmar uma ideia, para melhorar o poder de argumentação. Não é só porque a pessoa quer te transmitir uma notícia, não, tá? Não quer te transmitir conteúdo. Ela quer provar que ela está certa e ela vai apelar até para os números para fazer isso. Bom, pessoal, a gente termina o capítulo 7 por aqui. Te vejo na próxima aula. Um abraço e até mais.